Na aventura de hoje, o nosso amigo da vizinhança Homem-Aranha vai ter que fazer uma coisa um pouco estranha pra poder curar o feitiço que a Ravena botou na sua própria namorada. Mas no final das contas, eu espero que tudo dê certo e que a família se torne algo feliz novamente. Uuuuh! Ai! Ai! Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou botar o meu biquíni e tomar um belo banho! Porque as pessoas e a sociedade querem dizer o que a mulher pode e não pode fazer! Você acha? Eu posso fazer o que eu quiser! Eu sou quem eu sou! Tomo banho de biquíni! Ando de biquíni em todo lugar! Quer saber mais sobre como ser uma mulher empoderada? Rasta pra cima, filha! Se inscreve no meu canal e compre meu curso! Ai eu vou tomar banho de biquíni! Ninguém fala o que eu faço! Se eu quiser, eu boto o meu fai! Uou! Realmente as mulheres podem fazer o que elas quiserem! Ai, beleza! Eu sou a Ravena bruxinha e eu vou invadir a casa da Spider-Gwen! Pss, 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 pss! Aqui! Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí! Ela deve estar chegando! Larararão! Eu vou estacionar bem certinho! Ai! Batiu! Meu Deus! Olha o que eu fiz com esse carro! Ai, meu Deus! Me passa! Se eu faço o que eu quero, eu boto ele onde eu boto! Se ficou aqui um pouquinho alto, não tem problema! Vou! Eu vou te encher de tinta guaxi e vou te mandar pros alemão, cara! Agora eu vou direto pra minha casa tomar o meu banho! Graças a Deus que ela não me viu! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou espioná-la! Ah! Eu acho que eu esqueci minhas malas! Ah! Minhas malas! Porque hoje eu vou ficar linda para o Homem-Aranha que eu amo tanto! Ai, meu Deus! Eu vou me esconder! Eu tenho que jogar uma macumba nela! Porque o meu sonho é namorar o Homem-Aranha! E essa lambisgonha namora ele! Então eu vou jogar um feitiço nela! Pra ela não namorar mais o Aranha! Ah! Que legal! Esse pinheirinho vai dar certinho pra eu colocar no Natal! Gosto de matar árvores! Ai, caramba! Como é que ela é uma inimiga da Amazônia? Ah! Eu esqueci de... Ah! Não esqueci, não! Meu Deus! Eu estava esquecendo tudo! Lá, lá, lá! O vento está batendo essa porta! Droga! Eu vou ter que falar para o Homem-Aranha consertar! Lá, 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 lá! Quase que ela me viu! Quase que ela me viu! Ainda bem que eu usei minha invisibilidade! Agora eu vou correr! Eu vou me esconder! Se alguém estiver me seguindo, não vai me achar! Quem? Sou eu! A bruxura do mal! Eu sabia que tinha alguém me seguindo! Ai, o que você está fazendo aqui, labisóica? Eu invadi a sua casa porque finalmente eu desenvolvi um feitiço para te amaldiçoar e tirar o Homem-Aranha da sua cabeça! Chimbalei! Chimbalei! Homem-Aranha! Vai comer! Agora você está enfeitiçada e vai tomar o seu banho! Agora sim eu vou poder beijar o Homem-Aranha! Eu vi tudo! Eu vi tudo! Ai, eu nunca que eu vou namorar aquela bruxa! Ela deve ter tirado todo o amor que a Gwen sente por mim! Não pode ser! Gwen! O que aconteceu? Ah! Cadê meu biquíni? Cadê meu biquíni? Cadê meu biquíni? Cadê meu biquíni? Ah! Ah! Eu sou seu namorado, meu amor! Calme! Meu namorado é uma ova! Olha aqui! Não é meu namorado coisa nenhuma! Eu te amo! Volta pra mim! Eu te amo! Por favor! A bruxa Ravena que te enfeitiçou pra você parar de me amar! Mas eu nunca vou gostar! O que você está falando? Que botar o problema sempre nas mulheres! Seu problema é você! Eu não te amo mais! Ai, não! O que você vai fazer aí no banheiro? Vou tomar banho! Vou botar meu biquíni e sair daqui! E olha! Toca esse violão! Vai tocar! Um negócio ali, violão! Que você ganha mais! Ai, droga! Eu vou ter que chamar um amigo meu! O Pato! O Pato com certeza tem a cura pra esse feitiço que a Ravena fez na minha namorada! Eu vou lá atrás dele pra ele me ajudar! Ai, ninguém paga a minha luz pra que isso que ele me engana! Agora eu vou cantar uma tui e dançar de frente pra que... Tomar o meu banho! Vou ligar minha duchinha! Vou lavar meus pezinhos! E vou lavar minha... Ah, o Pato está demorando demais! Eu marquei com ele pra gente se encontrar por aqui! Fala, seu Pato! Uhul, Pato! Pronto, desliguei aqui! Se liga, carro! O que é isso? Estava curtindo o Mato E! Que carro maneiro! É o carro da FBI? Isso! É o carro das operações secretas do Pato! Incrível, Pato! Olha só, vou precisar da sua ajuda! Você, por acaso, tem a cura pra uma... Ah, eu conheço um segredo! Entra aqui nesse escondido! Ah, tá, 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 tá! Pronto! Pato, por acaso... Olha só, você, por acaso, teria a cura pro feitiço do anti-amor? Anti-amor? Deixa eu pensar... Eu tenho a bem aqui escondidinha! Deixa eu pegar aqui pra ninguém ver! No compartimento secreto do Pato! Ai, tudo bem, tudo bem! É porque a Ravena Bruxinha, ela me... Ela amaldiçou a minha namorada e ela não tá me amando mais! E eu precisava curar ela! Ah, já sei! Duas pra cima, uma pra baixo, duas pra cima... Pra ela voltar a me amar! Três pra baixo, duas pra cima... Esse é o código que tá liberando aqui, ó! Pronto! Isso! Já liberei! E aqui tá a cura do amor novamente! Ah, mas o que que tem aí dentro? Tem uma câmera secreta! Que com essa câmera, quando você filmar ou tirar foto da pessoa... Ela será curada! Ah, então eu vou ter que filmar a minha namorada pra ela voltar a me amar? Ah, se você é a tua namorada, então vai ter que ser! Ah, tá bom! Ótimo, me dá aqui, deixa eu pegar essa... Essa parada aqui, ok... Ah, peguei! Pronto! Ótimo, obrigado, Pato! Conta pra ninguém, rapaz! Tá, me emprestei o carro pra eu voltar pra casa? Não! Não! Valeu! Não! Uhul! Nossa, esse carro do Pato é muito veloz! Agora eu vou voltar pra casa e eu vou filmar a minha namorada pra curar ela dessa maldição da Ravena Bruxinha! Uhul! Tô chegando, filho! Uá! Ah! Pronto! O pai é brabo, filho! Tá maluco! Aqui, estacionar o carro do Pato aqui na cautela... Ai! Nossa, esse carro tem um freio muito ruim! Ok! Tá, agora deixa eu chegar aqui... A câmera tá aqui dentro. Uhul, tem um cara dentro de casa? Não! Deixa eu dar um jeito nele pra ele aprender que ele vai pra cá... Não! Não sai água! Ih! Sai da minha casa, seu vagabundo! Ai, meu Deus! Malditos comunistas que ficam invadindo casas de outras pessoas! Ótimo, deixa eu subir aqui... Uhul! Eu acho que tem um monte aqui! Ah, tá, depois eu dou um jeito neles. Tá, agora eu tenho que vir aqui... Onde está a minha namorada? Eu tenho que filmar ela pra ela ficar curada. Ah, calma aí... Ah, calma aí, amor! Pronto! Aqui, eu tô filmando... Ah, ela tá tomando banho... Ai, não tá sentindo água! Ai, 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 ai! Ai, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo alguma coisa estranha! Uoooooo! 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 Eu filmei você, amor! Eu filmei você pra você voltar a me amar funcionou! Ai, 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 ai! Tapinha na casa! Ai, malta! É minha vida! Eu não acredito que eu estou te vendo novamente! Parece que eu estava presa em um copo, maldito! E agora eu posso te ver novamente! Yes! Isso foi tudo culpa da bruxinha Ravena! Ela te amaldiçoou pra você não me amar mais! Então, eu tive que pegar a câmera mágica do pato pra poder tirar a maldição de você, minha linda! Muito obrigado, meu amor! Eu te amo! Eu sou grata eternamente por você fazer esse ensaio de patas! Uhuuu! Yes! Eu salvei a minha vida e salvei a minha namorada! Amor, agora pra finalizar, nós precisamos eliminar todos os comuni... Ah, oxe! Foi geral embora, amor! Tinha vários aqui! Foi geral embora! Era a maldição daquela bruxa nojenta, com certeza! Fazia tudo parte da grande maldição da bruxa Ravena! Yes! Yes! Família unida jamais será vencida! Yes! Galera, que mensagem bacana que esse vídeo passou pra vocês! Significa que uma família deve sempre ficar unida! Eu espero que vocês tenham curtido! Homem-Aranha curou a sua namorada! Até a próxima! Tchau!